Ação de Rafael, Rafael Pedro, vai ficar ganhando a zona 5,5 horas, já nos vai treinar a baliza com a todos, entendeu? O Liga é que ganhou! O Liga é que ganhou! Ação de Rafael, Rafael Pedro, vai ficar ganhando a zona 5,5 horas, já nos vai treinar a baliza com a todos, entendeu?